Muita gente me pergunta aí o que que é essa mira híbrida, pessoal, e eu respondi de um jeito bem claro aí pra vocês. E falem, meus queridos, como é que vocês estão, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é o meu, seu eu, nosso querido, vem pessoal, meus grandes, é o seguinte. Muita gente me pergunta aí, meus queridos, o que que é mira híbrida? E eu até fiz um vídeo recentemente falando o que é mira híbrida, mas muita gente não entendeu. Então, durante uma live, eu fiz uma explicação aí ao vivo pro pessoal muito clara aí. Realmente muita gente entendeu, e eu acho que você também vai entender. Então fica aí até o final do vídeo, tá bom? Pessoal, deixa o like aí pra fortalecer o canal, mostrar seu reconhecimento aí com o meu trabalho. Se você não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações pra receber as notificações de quando eu enviar um vídeo ou algo do tipo. E compartilha esse vídeo com algum amigo que quer saber o que é mira híbrida, tá bom, meus grandes? Então vamos que vamos aí pro conteúdo do vídeo, bora? O toque para mirar é o seguinte, você sabe como funciona? Você só toca no botão de mirar, olha, ele já mira. Ó, eu tô com o dedo aqui sem estar segurando o botão de mirar, tá bom? Eu só apertei no botão e ele tá mirando aqui, ó. Agora, pessoal, como é que funciona o toque seguro e para mirar? É o seguinte, eu tenho em básico aqui, é... toque seguro e para mirar. Eu não vou poder tirar o dedo da tela, eu vou ter que ficar segurando o botão de mirar, tá? Ó, se eu soltar o botão de mirar, dá uma olhada. Soltei o botão de mirar. Ele solta a tela, ó. Tô segurando o botão de mirar, ó. Tá bom, pessoal? Eu tenho que segurar ele para ele ficar mirado, tá bom? O que é a mira híbrida? É uma mistura dos dois. A gente vem aqui em básico, ó. Mira híbrida. A mira híbrida, se você toca... Tá? Ah, caraca. Se você toca... Ele mira e você não precisa ficar segurando. E se você segura... Também, ó. Ó, vou soltar agora, ó. Soltei. E se você segura... Fica segurando... Aí ele funciona como se fosse toque e segura para mirar. Então se você toca... De boa. E se você toca e segura para mirar... Aí se você solta, ó. Soltou. Entendeu, pessoal? É isso que é a mira híbrida. Porque a mira híbrida você segura aqui, ó. Dá para você fazer isso, ó. Porque se você só segura um pouquinho o negócio, ele já volta rapidão, ó. Entendeu? É por isso que eu gostava. Entendeu, pessoal? Segurei e soltei rapidão, ó. Segurei e soltei rapidão. Se você ficar com o dedo pressionado na tela por um certo tempo... Ele vai funcionar como se fosse toque e segura para mirar. Se você só tocar na tela... Ele vai ficar assim mirando, entendeu, pessoal? Então eu gostava dele por quê? Porque eu podia fazer isso, ó. Entendeu? Podia fazer isso, pessoal. Entendeu, meus grandes? Bom, essa é a explicação do que é a mira híbrida. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mesmo aí do vídeo. Se gostaram, já sabe. Deixa aquele seu like. Compartilha esse vídeo com algum brother seu. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve agora, nesse momento. E ativa o sininho de notificações aí para receber as notificações de Corpizze Live, vídeo, alguma coisa do tipo. Então, forte abraço. Obrigado aí mesmo pela sua audiência. E até o próximo vídeo. Eu fui. E até o próximo vídeo.